escrutinando-se de pietro costa o pesar da perna por vezes os sentimentos aprisiona na escrita o grito que perturba vem à tona na grafia do silêncio sabotagem e vergonha na narrativa de si escrutínio destemido o ápice da sensibilidade desanuviada visita ao cemitério inerme restos conflitosidade espectros conjurados a dor transmutada na alegria da saudade registrar experiências no papel é hábito salutar para desenvolver ressignifica vivências notáveis as mudanças capaz de promover a palavra como instância de reflexão o lugar de se entender a letra é parturiente de ideias cuidador afável de emoções a identidade que outrora jazia em talmas desperta em motivações apropriação da própria história livramento novas significações ермela amém 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 mam